No começo até não existia amor Não era pra passar do beijo mas passou E amanheceu Ver você acordando do meu lado Foi estranho No calor da trans escapa da minha boca Uma frase envergonhada saiu eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho Sente o medo misturado com prazer Mas foi naquela hora que vi que você Nunca vai me assumir e vai voltar pra ele Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu beijo e o seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Foi demais de ver dele na rua Em ter que engolir o meu ciúme Sou me ou me assume Sou me ou me assume Foi estranho No calor da trans escapa da minha boca No calor da trans escapa da minha boca Uma frase envergonhada saiu eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho Sente o medo misturado com prazer Mas foi naquela hora Mas foi naquela hora que vi que você Nunca vai me assumir e vai voltar pra ele Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu beijo e o seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Foi demais de ver dele na rua E ter que engolir o meu ciúme Sou me ou me assume Sou me ou me assume Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu beijo e o seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Foi demais de ver dele na rua E ter que engolir o meu ciúme Sou me ou me assume Sou me ou me assume E esse seu coração Salmo feio, beijo quente Tá dando choque térmico na gente Com tanto esquenta, fria, maço, clima, maria Já, já eu fico doente E sempre que um solta o outro prende Se um tá de bom, o outro é briga e sai da frente Eu quis estar presente Ela é sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo Não tem amor Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Pra outro dia Prefiro ser o galo da Bahia Se for pra voltar de novo Não tem amor Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Pra outro dia Prefiro ser o galo da Bahia E esse seu coração Fio, beijo quente Tá dando choque térmico na gente Com tanto esquenta, fria, maço, clima, maria Já, já eu fico doente E sempre que um solta o outro prende Se um tá de bom, o outro é briga e sai da frente Eu quis estar presente Ela é sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo Não tem morro Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Pra outro dia Prefiro ser o galo da Bahia Se for pra voltar de novo Não tem morro Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Pra outro dia Prefiro ser o galo da Bahia Não tem morro da Europa Terminou, tá terminado, cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só que fui eu quem terminou E quem foi largado não espera Eu segui minha vida até ela começar a seguir a vela E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava Cada vez no rosto que eu trevou pra dar eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu inflorei pra voltar Ela me batou na unha Disse que eu tava solteiro, tava solteiro, porra nenhum Eu inflorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade promissória Vai ter que me aceitar de volta E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava Cada vez no rosto que eu trevou pra dar eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu inflorei pra voltar Ela me batou na unha Disse que eu tava solteiro, tava solteiro, porra nenhum Eu inflorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade promissória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Eu inflorei pra voltar Eu inflorei pra voltar Ela me batou na unha Disse que eu tava solteiro, tava solteiro Eu inflorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade promissória Vai ter que me aceitar de volta Ah, vai ter que me aceitar de volta Ah, vai ter que me aceitar de volta Ah, vai ter que me aceitar de volta É os meninos de Barão Esse é pra quem tá sofrendo de amor É, você mal esperou a gente terminar Já foi colocando outro em meu lugar Como se eu não fosse nada pra você É, o significante foi meu sentimento Pra você não foi mais do que passar tempo Só agora eu fui te conhecer No espaço desse amor Saltei sem paraquedas Pois que não me segurou E foi dura queda Inocente e imaturo eu fui Me entregando com tanta coragem No amor eu fui um marinheiro De primeira viagem E você quando viu que eu era Fez a fácil, não perdeu seu tempo Insensível, me ensou, não pensou O meu sentimento Me largou ao vento No espaço desse amor Saltei sem paraquedas Você não me segurou E foi dura queda Inocente e imaturo eu fui Me entregando com tanta coragem No amor eu fui um marinheiro De primeira viagem E você quando viu que eu era Fez a fácil, não perdeu seu tempo Insensível, insensível Insensível, me usou, não pensou No meu sentimento Me largou ao vento Inocente e imaturo eu fui Me entregando com tanta coragem No amor eu fui um marinheiro No amor eu fui um marinheiro De primeira viagem E você quando viu que eu era Fez a fácil, não perdeu seu tempo Insensível, me usou, não pensou No meu sentimento Me largou ao vento E me largou ao vento Ao vento Era só você ter pedido desculpas E você já saiu pra rua E beijou como duas loucas Pode tá fazendo o mesmo Com raiva de alguém do mesmo jeito Que tá procurando se acalmar Em um beijo alheio Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar A briga foi feia Deve dedo na cara Deve voz alterada Teve tudo que tem 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 Nenhuma discussão, mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração, eu não tava terminando não Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que eu descobri que você tava lá, me obrigando a terminar A briga foi feia, teve dedo na cara, teve voz alterada Teve tudo que tem, uma discussão, mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração A briga foi feia, teve dedo na cara, teve voz alterada Teve tudo que tem, uma discussão, mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração, eu não tava terminando não A briga foi feia Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta fograr dentro da fogueira que não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro da fogueira Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta fograr dentro da fogueira que não pega mais Não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Se você não me quer, bem melhor falar Seu silêncio me machuca e me faz chorar Só usou e jogou fora os meus sentimentos Se estiver em outro que custa dizer Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo o tempo que passamos foi perca de tempo É raro uma vez É um amor É raro outra vez É engano Mas se um dia você me ligar e chorando pede o meu perdão Vem por um milhão Vem por um milhão Mesmo se você me prometer E pra lá sempre vai ser meu bolosão Vem por um milhão Vem por um milhão Não há dinheiro que apague a sua traição Se você não me quer, bem melhor falar Seu silêncio me machuca e me faz chorar Só usou e jogou fora os meus sentimentos Se estiver em outro que custa dizer Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo o tempo que passamos foi perca de tempo É raro uma vez É um amor É raro outra vez É engano Mas se um dia você me ligar E chorando pede o meu perdão Vem por um milhão Vem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu bolosão Vem por um milhão Vem por um milhão Não há dinheiro que apague a sua traição Vem por um milhão 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 Ele disse Maria Santinha, era bem confortadinha E não ia pra baladinha, e nunca traiu ninguém Um certo dia, o seu logo saiu da linha E foi trair Maria Zinha, aí ela sofreu por cê Ela bebeu, lembrou, chorou, ficou sofrer, mas agora superou Maria Santinha, virou Maria Baladinha Com essa amiga na rodinha, tendo na palma da mão Eu disse Maria Santinha, tá no rolê de pulseirinha Virando um homem na boquinha Descendo com o copo na mão E desce, e desce Tá rolando o comentário que ela tá rolando Me chamando pra gente, se divertir, pra gente fazer Vou tá ligado que o vem, aqui volta é pra chão Hoje eu quero ir do bem lado morrendo do meu colchão Coloca pra nós se ver, pode ser pra fuder Hoje eu quero ir do bem, vem me satisfazer Do teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabos, sequência de toma, toma, sequência de vá por vá De quatro eu jogo rabos, sequência de toma, toma, sequência de vá por vá Olha os meninos de marão Tá rolando o comentário que ela tá me chamando Fazendo se divertir, pra gente fazer Eu tá ligado que o vem, aqui volta é pra chão Hoje eu quero ir do bem lado morrendo do meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra fuder Hoje eu quero você, vem me satisfazer Do teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabos, sequência de toma, toma, sequência de vá por vá Eu jogo rabos, sequência de toma, toma, sequência de vá por vá Bora menino de barato, cama do biseu É hoje que ele paga todo o mal que ele que fez É hoje que ele paga todo o mal que ele que fez O cabelo ok, a sobrancelha ok Marquinha tá ok, a unha tá ok E brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele que fez O cabelo tá ok, a unha tá ok, a marquinha tá ok Eu disse que brota no bailão pro desespero do seu ex 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 Se ele te trompar, faz arrepender Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Olha, é hoje que ele paga todo o mal que ele que fez É hoje que ele paga todo o mal que ele que fez Brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele que fez É hoje que ele paga todo o mal que ele que fez O cabelo tá ok, a unha tá ok, a marquinha tá ok A sobrancelha, eu disse que brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão Olha, se ele te trompar, vai se arrepender Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Se uma bebê dessa Chama menino de barra, vai, eu sou do seu lado Chama menino Chama menino, pisei apaixonado Música Música Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou Me pôr jogando palavras ao vento, sem sentimentos pra me machucar Eu não valendo seu cuspe no chão, você tá de volta antes de secar E você arrumou a mar, sobra teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá E você arrumou a mar, e o dinheiro de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Cê vai me agradecer quando a raiva passa Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou Me pôr jogando palavras ao vento, sem sentimentos pra me machucar Eu não valendo seu cuspe no chão, você tá de volta antes de secar E você arrumou a mar, sobra teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá E você arrumou a mar, e o dinheiro de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Cê vai me agradecer quando a raiva passa Sucesso Homem mata Paranino de Barão Chegou na festa louca, e não para de dançar Dona da porra toda, bumbum de outro patamar Quando ela dança, todo mundo baba Bota o conetom que é novinha nessa raba Ela desce, ela sobe, ela para E a repina, ela joga essa raba Chegou na festa louca, e não para de dançar Dona da porra toda, bumbum de outro patamar Quando ela dança, todo mundo baba Bota o conetom que é novinha nessa raba Ela desce, ela sobe, ela para Ela empina, ela joga essa raba Ela desce, ela sobe, ela para Ela empina, ela joga essa raba Tá imedido o gibarão Chama, chama O César Iquilândia Chama menino de Barão Para de se enganar Para de se machucar Tô queimando cabeça E aí, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo E esse teu namoro Tá ficando feio E deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro teu neve Como é que é? Ah, cidade inteira Sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama E sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu te engana Para de se enganar Para de se machucar Tá queimando cabeça E aí, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo E esse teu namoro Tá ficando feio E deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro teu neve E esse teu namoro Tá ficando feio E deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro teu neve E a cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama E a cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Vai que o sol não se engana Chama de mim É do que ser apaixonado Mas menino de varão Tchau Vem voltar aqui pro teu neve Vem voltar aqui pro teu neve Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri